Se tem um assunto que gera polêmica no mundo dos investimentos é sobre criptomoedas, em que é possível fazer transações comerciais sem a fiscalização de autoridades governamentais. Eu sou a Mafê Lovisoto e eu estou fazendo uma série de entrevistas sobre finanças com especialistas da Guide Investimentos e hoje eu tenho o prazer de conversar de novo com o Henrique Stetter, que é analista de mercado da Guide. Tudo bem, Henrique? Olá, Mafê. Tudo bem? Muito obrigado mais uma vez. É um prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho mais e, dessa vez, um assunto mais polêmico. De fato, hoje o que a gente mais vê por aí são debates acalorados a respeito desse tópico, então vai ser legal. Muito bom, exatamente. O Bitcoin, que foi a primeira criptomoeda, surgiu em 2009 e deu essa chacoalhada nas instituições tradicionais e a gente vê que continua até hoje. E aí chacoalhou não só bancos, como governo. Como que as corretoras viram isso na época? Naquela altura, eu acho que o Bitcoin era bastante desacreditado. Uma tecnologia nova, mas que as instituições não viam valor. Afinal, não há um lastro físico, algo que a gente está acostumado a ver com as moedas tradicionais. E até por conta disso, a primeiro momento, a gente vê até muitos relatos daquela época com pessoas dizendo que acreditavam que era uma moeda para nerds. Era como se fosse uma brincadeira, de fato, de nerds. Nerds são aquelas pessoas, de fato, americanas que ficam na internet bastante e utilizavam da criptomoeda lá no início para realizar algumas transações virtuais relacionadas a jogos de computadores. Até a primeira transação nem foi um jogo, foi, na verdade, uma pizza. Eles compraram... Teve um norte-americano que colocou num chat falando que aceitaria trocar tantas criptomoedas por uma pizza. Uma pessoa lá de Londres ligou para uma pizzaria, mandou entregar na casa dessa pessoa e essa pessoa entregou, então, as criptomoedas para a pessoa de Londres. Foi a primeira transação. Então, isso mostra como as coisas evoluem de uma maneira extremamente rápida. Nessa altura inicial, por volta de 2009, como você bem disse, ainda era um estágio muito inicial e as corretoras não interpretavam o Bitcoin como um ativo que poderia ter bastante valor no longo prazo. E, assim, você falou das transações. Tem até lugares que aceitam o Bitcoin hoje em dia, né? Isso, tem. Hoje, até pouco tempo atrás, a gente tinha uma expectativa que até mesmo a Tesla aceitaria o Bitcoin para vender os seus carros e, por algum momento, pareceu que isso ia perdurar, acabou não perdurando, mas já há, de fato, diversos outros serviços e empresas que aceitam a criptomoeda como meio de pagamento. Tem empresas que utilizam até o caixa dessas companhias para deixar investido em criptomoedas, uma parte do caixa, enfim. Então, muitas empresas já começam a utilizar dessa forma de meio de pagamento para conseguir obter diversas estratégias do seu dia a dia, seja a estratégia de liquidez, seja a estratégia de recebimento de pagamento, seja a estratégia de investimentos, enfim. Então, a criptomoeda passou a ser amplamente aceita. Claro, ainda há uma grande restrição. A expectativa é que isso possa se ampliar mais no futuro, mas, até o momento, a situação parece ser bastante interessante, muito mais do que aquela que a gente imaginava em meados de 2009. E é muito interessante também a criptomoeda com relação à segurança média, contra ataques cibernéticos, enfim, porque ela utiliza a tecnologia do blockchain e a criptografia. E aí, quando a gente fala nesses termos, isso parece grego para muita gente. Então, eu queria que você explicasse aí, em linhas gerais, como isso funciona, Henrique. Perfeito. De uma maneira bem simples, as pessoas, na verdade, veem grande valor no blockchain. A criptomoeda, na verdade, claro, ela é importante, mas qual que é a segurança transmitida pelo blockchain, que é, de fato, um diferencial? Ele é um centro que todas as transações ficam guardadas nesse livro. E é um livro que ninguém consegue alterar. Você não tem, obviamente, o que por algumas razões também é até meio negativo, você não consegue decifrar quais são os lados da operação. Cada pessoa tem um código, não tem um nome, não tem um CPF, e você não consegue saber exatamente quem são essas pessoas. Mas todas as transações ficam guardadas nesse livro, nesse blockchain, e que é inalterável. Então, é uma segurança que se cria, onde ninguém consegue, de fato, fazer um ataque cibernético, mudar uma transação que já aconteceu, enfim. As empresas de meio de pagamento já sofreram muito com isso no passado, claro, tem desenvolvido, tem evoluído bastante ao longo dos últimos anos, mas essa estrutura do blockchain, de fato, parece ser algo que veio para ficar e pode ser utilizada não só para transações de criptomoedas, mas pode ser utilizado como base de histórico para diversas outras situações do dia a dia também, e que é o grande valor hoje dessa evolução tecnológica dentro dos meios de pagamento. Essa questão do anonimato, você falou desse lado negativo, pode-se fazer, enfim, lavagem de dinheiro, tem todo esse lado que também é complicado, né, Henrique? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Claro, esse é um dos principais argumentos que a gente ouve das pessoas que não se sentem tão confortáveis em comprar ou fazer parte desse mercado de criptomoedas, porque, de fato, é anônimo. Quando você vê uma transação ocorrendo, como eu tinha dito na resposta anterior, ambos os lados da transação possuem um código, um ID, um ID, enfim. Você não consegue saber exatamente quem é quem, de onde o dinheiro está indo, para onde ele veio, para onde ele está indo. Então, em linhas gerais, isso abre espaço para lavagem de dinheiro, abre espaço para diversas vendas, e o mercado negro também, que, por alguns momentos, para a gente que vive no dia a dia normal, parece algo distante, mas é algo que acontece bastante, que levanta muitos problemas em termos de segurança, sanitários, problemas, enfim, dos mais graves níveis. Então, de fato, é algo que a gente precisa manter no radar, é algo importante, é um peso, de fato, que vai continuar caminhando junto com as criptomoedas, porque não tem como alterar essa função. Claro que pode ter um desenvolvimento de segurança, com o passar do tempo, as próprias instituições de segurança dos países, mas, hoje, a gente até vê muitos países dizendo que não permitem transações por criptomoedas devido a esse fator, você não saber de onde o dinheiro está indo, e de onde ele vem. É, mas é difícil esse controle, de fato. Bom, Henrique, esse é um tipo de investimento de muito risco, a gente já soube de muitos casos de pessoas que ganharam grandes fortunas, outras que perderam muito dinheiro, Então, como que vocês da Gage trabalham com a criptomoeda, tanto com relação de consultoria mesmo, ou de investimento ali com a criptomoeda? Bom, hoje a gente não possui o Bitcoin como parte de um asset allocation, então a gente não tem uma recomendação oficial para o Bitcoin aqui dentro da casa. O que a gente oferece são produtos. Hoje, o investidor que busca estar exposto a esse mercado que tem um espaço de crescimento, uma avenida de crescimento enorme, esses investidores encontram na Gage produtos que possibilitam tal investimento. Então, seja através de fundos de investimentos plugados aqui na Gage, que todo investidor possui acesso. Hoje a gente tem um instrumento na própria B3, um ETF, que se chama Hash11, que também você consegue estar posicionado dentre as principais criptomoedas, não só o Bitcoin, mas também tem Ethereum, enfim, algumas outras criptomoedas com uma exposição um pouquinho menor, mas em linhas gerais, você também consegue, através de uma compra apenas, no seu home broker, já estar posicionado em 4 ou 5 criptomoedas e ainda ponderado pelo valor de mercado. Então, claro, o Bitcoin vai ser a maior parte da sua carteira, mas também outras criptomoedas que possuem um espaço grande de desenvolvimento tecnológico, a própria Ethereum hoje já é colocado talvez como o mais promissor dentre eles, enfim, você também estará com essa cripto na carteira. Então, em linhas gerais, a visão é positiva aqui da corretora quanto a distribuir as oportunidades, mas a gente não emite uma recomendação específica ainda, eu acho que é uma questão de tempo para as criptomoedas. Perfeito. E como que você enxerga o futuro do mercado financeiro, não só aqui no Brasil, como no mundo? Olha, o futuro do mercado, sem dúvida nenhuma, eu vejo com muito bons olhos. A gente está crescendo de uma maneira bastante incisiva, mas eu acho que o desenvolvimento tecnológico, ele abraça o desenvolvimento do mercado financeiro numa magnitude talvez já mais vista. Pouco tempo atrás, talvez 10 anos atrás, a gente via nos filmes, nos jornais, aquela loucura que era a Bolsa de Valores, um monte de gente gritando para lá e para cá. Hoje em dia, você entra em um ambiente corretora, dependendo da hora que você for, você vai achar que você está no hospital, o pessoal concentrado, trabalhando, apenas dando ordem, apertando o botão, às vezes conversando com o cliente, mas enfim. Então, a gente está vendo um desenvolvimento que também conversa, obviamente, com as criptomoedas, mas não só com as criptos, é um desenvolvimento tecnológico que abre espaço para não só no Brasil, mas também em outros países, a gente vê um ganho de eficiência muito grande e a possibilidade de investimentos em diferentes classes de ativos que hoje ainda há uma restrição. Tem melhorado bastante, mas quando a gente compara mercados como o Brasil e os Estados Unidos, a gente vê que a gente está anos luz atrás, eles estão fazendo muitas coisas que a gente vai chegar, de repente, só daqui a uns 10 anos. Então, tem muito espaço para crescimento lá, principalmente aqui, e vejo com bons olhos, eu acho que quem olhar para esse mercado agora, entrar com carinho, entender, estudar, tem grandes chances de se beneficiar desse desenvolvimento, sem dúvida. É interessante não deixar de lado. Henrique, muito obrigada, por esse bate-papo e todos os esclarecimentos que você trouxe para a gente. Foi um prazer, até a próxima. Até a próxima. E você que nos assiste, se tiver qualquer dúvida, acesse o site guide.com.br. Até mais.